E Miguel tinha razão, pensou o avô orgulhoso, a cidade do futuro do seu neto começava ali, naquele momento, e já podia vislumbrar quão linda e sustentável ela seria. Nossa, que história linda, parece com a minha, Miguel no País das Maravilhas. Isso mesmo, Miguel, aqui neste livro está propondo tanta coisa legal para melhorar a sua cidade, que ela vai ficar uma maravilha mesmo, Minha Cidade e Meu Futuro, de Ellen Santa Rosa. Você quer ganhar este livro? Então participe do novo concurso do Trilha da Leitura. É só você fazer uma ação a favor do meio ambiente, da minha, da sua casa mesmo. Fotografar ou filmar e escrever para o Trilha da Leitura. Leitura vai, escrita é. Quer saber mais? Aceste o blog. Leitura vai, escrita é. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri